Meu Fim, a ela ali, gente, oi, gente Cadê a minha gente? Oi, cadê a gente? Oi, a gente, meus bebês É você, Magala E você, riqueza Ei, riqueza Cadê a mamãe dos bebês? Quem é que vocês estão latindo aí, meus filhos? Oi, gente, a Lara E a Magali Ele ficou assim dela Ficou assim Olha, gente, a pelagem da Lara Que tá bonita, olha o pelo dela E a Magali já tá bem clarinha Ela é clarinha Solta a Magali O pessoal vê a Magali Deixa ela andar pro pessoal vê Essa daqui fugiu Não, não Solta Deixa ela brincar Brinca aí, essas duas Brinca Vocês são amiguinhas É, mas é linda, gente Mas é costa Ai, gente Olha a outra aqui, gente Olha a outra aqui, gente Olha o pessoal aqui Olha o pessoal aqui Ah,� Pela Pega o foco Мacinha Joga fora, tá? Joga Joga fora Comicação com medo Mascinha Pega o papadinho, tá? Cadê o bebê de papai? Magala Vem cá Magalinha Cadê a magala de papai? Cadê a magala? Cadê a funjana gente? O que você está caçando meu filho? O que você está caçando? O que você está caçando meu filho? Os cachorros comendo E aí panda O que você está olhando aí panda? Esse comer? Olha o panda olhando esse comer Ai o panda engraçado O que você está olhando aí panda? A Magala e a Lara comer? Eu também estou com muita fome Cumprimenta o pessoal Fala aí gente Oi pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou comendo As duas irmãs comendo É Magalinha clarinha E a escurinha e a Lara É isso mesmo pessoal Tá gostoso? Eu também quero comer Deixa eu só dar para elas Eu também quero Eu também quero Quero muito E o seu tipo de panda Chegou Tipanda Uma delícia Que rachão Que que foi panda? Estão vendo que Eu também quero Rachão Ai ai panda engraçado Estou com raiva de você Nossa Que delícia E o seu tipo de panda 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 E o seu tipo de panda